Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo todas as notícias e as últimas novidades para você, torcedor. E acabamos de ter a notícia, né? Então eu vim trazer esse vídeo com caráter de urgência que Jó Salgado, a posse que aconteceu ontem lá na sede náutica da Lagoa, referente à presidência do Vasco da Gama, caiu, foi nula, ou seja, o Vasco atualmente não tem um presidente oficial, Jó Salgado não é oficialmente o presidente do Vasco da Gama, vamos falar sobre isso, vamos falar o motivo aí dessa anulação da posse de Jó Salgado e falar também sobre uma possível reviravolta que muitas pessoas, até mesmo da chapa de Levenciano, estão falando que irá acontecer na segunda-feira. Então, torcedor, você não pode perder esse vídeo, vou explicar tudo o que está acontecendo, e se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso, Clube do Coração e de todo esse processo eleitoral conturbado do Vasco, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para vocês rapidinho, para se inscreverem no canal, ativarem o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você, e também eu vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínes iguais a você, e como eu sempre falo, vascaína ajuda a vascaína, então me dá essa moral aí, deixando o seu like, se inscrevendo no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Mas vamos que vamos, rapaziada, sem muita enrolação, vamos começar falando desse processo eleitoral, né, falar o que aconteceu, tivemos a notícia que agora há pouco, por volta das meia e meia, a posse de Jó Salgado foi anulada, né. O que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês, eu já trouxe vídeos aí antigos, né, essa semana ainda, uns dois dias atrás, bati muito nessa tecla, porque queriam convocar a posse de Jó Salgado para esse dia 25, porém eu trouxe, eu mostrei, que segundo o Estatuto do Vasco, lá no artigo 76, diz que a posse do presidente, da mesa diretória, né, do presidente, do vice-presidente geral, do segundo vice-presidente geral, teria que ocorrer na segunda semana da segunda quinzena de janeiro, ou seja, só a partir da semana que vem, diferentemente do que muitas pessoas queriam que ocorresse já nessa sexta-feira, junto ali da mesa diretória do Vasco, que essa sim está certa, a convocação para a posse da mesa diretória, que ocorreu ontem, do conselho deliberativo, ali do conselho fiscal, estaria totalmente certo, não está errado, a posse de sexta-feira, que ocorreu ontem, para a mesa diretória, está correta segundo o Estatuto, porém a posse do presidente, a posse de Jó Salgado, está totalmente indo contra o Estatuto, é um ato totalmente anti-estatutário. Então, por conta disso, por conta desse motivo, né, as pessoas que agora estão dentro do Vasco da Gama, o vice-presidente, não, o presidente do Conselho Deliberativo, viu isso de forma clara, isso poderia até causar um problema futuramente, com relação à presidência, aí de Jó Salgado, caso ele se confirme como um novo presidente, e por conta disso, ele anulou, ou seja, o Vasco atualmente não tem um novo presidente, Jó Salgado não é o novo presidente, tudo que aconteceu ontem não passou de, não vou falar palhaçada, né, mas não passou de um ato inválido, porque não teve validade alguma, o perfil do Vasco no Twitter oficializar Jó Salgado, Alexandre Campelo falar que estaria encerrando seu cargo, Jó Salgado dar palavras como presidente do Vasco, porque isso foi um ato nulo, Jó Salgado não é o novo presidente do Vasco, e o conselho, e o conselho, o presidente agora do Conselho Deliberativo, veio por volta ali das meia de 40, e falou o seguinte, ele fez aí uma carta, né, ele foi, fez uma ação, convocando para uma nova posse, às sete e meia da segunda-feira, na mesma sede náutica do Vasco da Gama, ele fez essa convocação com o pedido de re-ratificação da posse de Salgado, ou seja, ratificando essa posse, anulando a posse de ontem, e tentando convocar, tentando não, convocando uma nova posse para essa próxima segunda-feira, na mesma sede náutica do Vasco, porque, volto a repetir, segundo o estatuto, tudo que ocorreu ontem com relação à posse de Jó Salgado, do seu primeiro vice-presidente-geral, do seu segundo vice-presidente-geral, não tem validade alguma. A posse da mesa-diretória, a posse do presidente do Conselho de Liberativa, a posse do presidente do Conselho Fiscal, da Assembleia Geral, está válida. Isso, sim, segundo o estatuto, está correto. Eles têm que, sim, ser oficializados, têm que ser empossados, teriam que ser empossados ontem. Porém, a posse de Jó Salgado é algo inválido, segundo o estatuto. Então, o Vasco não tem um novo presidente. Jó Salgado não é o presidente do Vasco da Gama. Então, uma posse está convocada já para segunda-feira, segundo decisões aí, né, do Tribunal de Justiça. Tivemos aquele julgamento lá no dia 17, que confirmou Jó Salgado como novo presidente do Vasco. Porém, podem aí acontecer, segundo as ordens, na mesma segunda-feira, e mudar tudo esse enredo que está acontecendo no Vasco da Gama, porque é muito mais longo, é muito mais difícil de entender do que nós imaginamos. Eu vou explicar para vocês agora o porquê que muitas de viravoltas podem acontecer dentro do Vasco. Ontem, naquele momento da posse, em que Moussa se emocionou, em que Alexandre Campello falou, Júlio Brandt falou, o próprio Jó Salgado falou também, né, deu o seu depoimento lá na sede náutica da Lavoie. Branco Pato, o vice-presidente de Leven Seno, se posicionou aí através do seu Twitter, né, e ele falou o seguinte aí nos comentários dessas publicações. Segunda-feira é logo ali, vai ser o maior mico da história do Vasco. Estou muito preocupado, o sinal já foi dado, vai entrando bem devagarinho. É uma linguagem totalmente chula, né, porém, foi isso que ele quis dizer, acho que vocês chegaram a entender. Ele quis dizer isso que realmente, alguma coisa está para acontecer na segunda-feira, e ainda diz assim, daqui a pouco a bomba explode. Ou seja, é a gestão de Leven Seno, né, essa chapa de Leven Seno, o próprio Leven Seno, que não se posicionou, porém, dá a entender que estão muitos com uma grande expectativa para o resultado mude na segunda-feira. O próprio vice-presidente geral se pronunciou com relação a isso, e muitas pessoas ligadas aí, né, próprios canais de YouTube, ligadas a Leven Seno, estão confirmando que na segunda-feira, dia 25 de janeiro, teremos Leven Seno confirmado como novo presidente do Vasco. Eles falam isso com uma certeza que realmente causa uma dúvida, que realmente coloca em dúvida se realmente Jor Salgado será o presidente do Vasco nesse próximo triênio. Então, uma reviravolta está para acontecer, posse anulada. Então, Jor Salgado não é o presidente do Vasco, a cadeira ainda está em aberta, e vamos esperar agora a decisão do órgão maior, que é claro, do Supremo Tribunal Federal, que pode, que pode não, que vai decidir aí quem vai ser o presidente desse próximo triênio. Se decidir que Jor Salgado permanece na cadeira, segunda-feira, a posse dele já está marcada, ele somente vai sentar. Porém, aí, se mudar tudo, se o STF decidir que tem um novo presidente do Vasco, esse presidente já leva esse ano, a posse vai estar marcada aí, mas para quem sentar na cadeira, mas quem irá sentar na cadeira, será Leven Seno, uma reviravolta aí, literalmente, às 45 minutos do segundo tempo, porque a posse de Jor Salgado já está marcada. Então, realmente, rapaziada, muitas dúvidas, muitas confusões, um embrólio judicial, um processo eleitoral muito grande, e muito doido que nós, torcedores vascaíneos, estamos passando, a cada dia muda, e hoje tivemos a notícia que Jor Salgado não é oficialmente o presidente do clube de regatas Vasco da Gama. Então, rapaziada, quando tiver mais novidades, eu trago para vocês, eu fiz esse vídeo bem mais rápido, né, porque realmente foi em caráter de urgência, para explicar para vocês, já já, por volta das 6h30, eu trago meu pré-jogo, falando tudo o que vai acontecer no jogo do Vasco da Gama. Mas passe esse vídeo para todos os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, para eles saberem o que aconteceu hoje dentro do Vasco da Gama. Se você curtiu esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu comentário, o que você acha dessa situação, se inscrever no canal, deixar o seu like, e também compartilhar mais uma vez esse vídeo para todos os seus amigos. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, um grande abraço a todos e saudações vascaínas! Tchau!